Altíssimo Deus, quantas vezes em nossas vidas sentimos solidão, mesmo estando acompanhados por tantas pessoas, Altíssimo Deus, tem época que a gente não sente nem a Tua presença, ficamos com medo, a guerra está grande, os inimigos nos cercam por todos os lados, se multiplicam as maldades, as adversidades, as dificuldades, os desafios se tornam quase que, invencíveis, Eterno Deus, muitos dos que estão me acompanhando nessa curta oração perguntam alguma coisa para o Senhor e eles precisam de uma resposta, meu irmão e minha irmã, você está me acompanhando nessa oração, uma das mais curtas que tenho feito e gravado aqui para que você ore comigo, eu tenho uma coisa para te dizer, na verdade, eu estou aqui de frente a uma mensagem muito linda, eu quero ler para você, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia, o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila, o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo, o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite, o Senhor guardará você de todo o perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar agora e para sempre. Confie nessas orações que a gente faz juntos, confie nessa palavra que eu acabei de ler para você, Altíssimo Deus, o Senhor é o nosso amigo, é o nosso companheiro, um Pai sempre presente, graças te damos, porque quando a gente bate na tua porta, ela se abre, quando a gente te busca, a gente te encontra, quando a gente clama, o Senhor nos responde, o Senhor nos atende, por tudo te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. 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 Amém. 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 Amém.